Nosso sistema é corrompido, desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido, nosso país virou um mene Pachahana, começa! Soltando o DJ! Vamo aí família! Uou, 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 uou Ei, ei, isso é trap, olha a fita leca e faço rap Contra o do rap, mas do rap não tem nada Calma aí moleque, tap vet, eu tô acompanhando minhas trecas Então grava esse aperto rec, porque esse é rima improvisada Isso é rap, parceiro, no compromisso, não é trap, é bombap Deixa o Eminem saber disso, cê tá ligado parça que eu vou chegando aqui na sessão Porque cê tá ligado, bate de frente, não aguenta pressão Bagulho é louco, é compromisso e eu falo pra você Quem é você pra visitar o Eminem no rolê? Parceiro eu falo, ainda digo, aqui é coisa de gente preta Bagulho é treta e você não aguenta escopeta Cala a boca, nós não tá aqui por título Isso daqui é pra cala a boca de MC que é ridículo Quem fala de cor no verso não surpreende Não é contra do rap e hoje é contra do rap e end Só que aí, mano, cê não entende? A pegada é contra a cor porque foi minha cor que fez essa parada Não é questão, cê não entendeu evolução Essa aqui é a fita, então pare e pense e tenha reflexão Mas é suave, parceiro, isso, Helen A gente come um pedaço, mas a gente nunca esquece de quem fez É isso, meu parceiro, honrando o compromisso Se tem o Eminem, cê não tem nada a ver com isso Vou te falar, cê não esquece de quem fez Fala por si, porque o parceiro acabou de esquecer o rolê aqui Tá tirando os pretos, acha que não tem cor Eu falo, filho, branco, cala a boca, por favor Cala a boca, por favor, na rima eu arregaço Por aqui eu tô fazendo um freestyle, é pique, estraçalhaço Sua raça que faz isso, no freestyle é o seu cabaço Hoje também nós tá fazendo, sua revolta é dividir espaço Rapaz do céu, o bagulho tá com polêmico Muito barulho, certo? Barulho para as rimas do Renato e da Pacha Desculpa, vamos fazer de novo Barulho para as rimas do Renato e da Pacha Barulho para o rap pra Andy Jurados, 3, 2, 1 1 a 0 do rap, Andy, certo? Terminou, começa Desculpa Jurados, me perdoa, tô muito emocionado aqui Jurados, 3, 2, 1 É isso, 1 a 0 do rap, Andy, certo? Terminou, começa Soltando a DJ Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita é hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita é hippie, hippie, hippie É hippie, hippie, meio aqui na parada Vou te cortar no meio, certeza não sobra nada É isso, meu parceiro, agora na sagacidade, certeza vai voltar pelos pedaços na metade Voltar pelos pedaços, eu te falo, é só caô Pela metade não, minha filha, a gente volta inteiro Eu te digo, na real, pra mim, você não é nada Chegou falando de espaço E cadê sua rima, eu não vi improvisada Só que contra essa divisão eu não sou a favor Por isso que no mic eu sempre rimo com amor A TV era preta e branca quando nem existia ator Só que de um tempo pra cá o preto veio perder na cor Só que, aê, cê falou que não ia roubar um hip hop E vão falar isso porque cês fez com blues e com rock Aê, cês não entendem, cê é debloide Porque cê não estuda, então sai do seu androide Mas calma, meu parceiro, falou de espaço É nessa vida percebi que não é inteligente Porque é tipo espaço, parceiro, é Platão e Plutão E certeza na batalha você não é inexistente Cê falando que os pretos já perdeu a cor Tios, não segura a sua onda, cê é pálido, amor E eu te falo agora, truta, o lance é contigo Cê vem falar de Platão e Plutão, tô entendendo o sentido Eu sou pálido, essa é a realidade Só que isso daqui não impede de eu chegar e falar a verdade Se você tá reclamando e inventando desculpa Escuta a realidade, não vem inventar desculpa Só que aê, é que eu sou um pretinho style e eu acho foda É por isso mesmo que os branquinhos se incomodam Aê, cê tem que entender a parada, ô camarada É porque eu agrado as minas da sua quebrada Terceiro! 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 E vamos lá, jurados! Três, dois, um... Terceiro! Terceiro! Mano, quem começa do rap é nós família, quem quer terceiro ornão de grita, saigue, saigue Aê, salve, salve família, satisfação, certo, satisfação parceiro, é tipo assim ó Aê, na moral, na moral, tipo assim, tipo assim, tipo assim Aê, na moral, tô fazendo o meu freestyle com coração, cê vê que eu sempre vou honrar a minha missão Cê faz rap pras mina dar quebrada, eu brinco com a caneta, eu vim calar quem só faz rap em pró de buceta Ei, cê não entende a pegada, é porque as mina ultimamente tem sido silenciada E tá faltando os mano que chega representando, enquanto você sai de perto e fica se calando Cala a boca, não proceder, as mina é silenciada porque você pensa que o espaço é só pra você Igual cê tá falando, cantando com amor, falando que essa porra só existe, só é honrada, só sua cor Só que aê, meu parceiro não é desse jeito, a minha que me convocou pra tá aqui, enquanto você que bateu no peito Certo irmão, essa que é a diferença, então antes de me julgar, moleque, vê se para e pensa Mas essa é a diferença que no free nós predomina, a mina que te chamou, foi eu que chamei a mina Assim que a gente faz, o verso aqui é prosa, cê vai ficar vermelho em pleno outubro rosa Só que aí, cê não entendeu por isso que você se ferra, é porque você entrou no meio enquanto eu já tava no meio delas Certo irmão, cê tem que entender aí, por isso que é foda, você se entrosou enquanto eu já tava envolvido na roda Eu não me introsei não, irmão, se acostuma, sabe por que eu não me introsei? Porque de mulher eu nasci de uma Assim que a gente faz, e essa é a verdade, cê também nasceu, só que cê parou na sua puberdade Cê nasceu de uma, eu também nasci, eu quero ela muito bem, só que você ter uma mãe mulher não te faz ser mulher também Aê, cê tem que entender que esse é o jeito, e ter amigo negro não te faz ser homem preto E aê, mano, eu tô falando que o bagulho tá polêmico E aê, barulho para as rimas do do Rap Renato Jurados, 3, 2, 1 Do Rap, e aí de próxima fase Uma salva de palmas pro Renato e pra Pátia Ana, certo familiar?